que é o casal que saiu lá de Brasília né saíram de Brasília veio até aqui comprou todo o material voltou para Brasília montou o motorhome agora caiu na estrada passou aqui gravamos um vídeo né e tá aqui no canal gravamos vídeo com eles então assim é tem muita coisa legal rolando aqui na garagem motorhome sonho olha aí galera vou mostrar para vocês aqui você que tá querendo construir teu próprio carro seu próprio motorhome você que tá construindo você que quer um outro homem de maneira artesanal mais em conta você que não tem 100 mil 200 mil já tá uma bala aí para construir motorhome quer construir de maneira mais barata a garagem motorhome sonho tem a nossa loja motorhome sonho que é a loja a gente vende todos os materiais tá esses motorhome que você viu por exemplo daqui ó que é uma sprinter 2010 carro usado eu montei ele ficou um projeto bacana tem vídeo aqui no canal esse daqui ó é o projeto padrão então assim ó todos os equipamentos que tem nesse carro claro claro a boia feixe de armário bomba fiação placa solar carregador tudo todos os equipamentos daquele carro todos os equipamentos desse daqui janela vaso cassete ah eu gostei desse vaso cassete ah eu gostei dessa pia tem tudo vou mostrar para vocês aqui é um um pouquinho do que a gente tem aqui um pouquinho só uma beiradinha né então ó cotinhola vaso cassete de vários modelos porta-pote que é mais barato mas em conta os carregadores inversor barramento madeira lucas eu posso montar esse motorhome lá no campo motorhome sonho e usar esse material sim lá a gente tem o todo estoque disponível com bomba todos os equipamentos barramento fiação você não vai precisar porque muitas vezes a pessoa monta motorhome em casa e aí compra material não sabe a quantidade certa acaba desperdiçando e no final do projeto ele sai mais caro do que é se tivesse pagado para alguém fazer ou se tivesse montado aqui na garagem motorhome sonho eu já encontrei muitas pessoas que falou que gastou mais montando motorhome em casa do que aqui com a gente porque por conta disso que muitas vezes a pessoa não tem noção quantas peças vai quanto de fio vai quanto de hidráulica que vai na garagem motorhome sonho não você consegue comprar você consegue entrar em contato via whatsapp e perguntar saber que que vai precisar a gente vai te ajudar a montar esse motorhome aí tá nosso contato na descrição lembrando que a lojinha ela é virtual você vai ter que entrar em contato via whatsapp você vai entrar em contato via whatsapp mas se eu quiser ir buscar pessoalmente eu quiser ir aí pode vir só que primeiro você entra em contato via whatsapp vai perguntar se tem como funciona os valores negocia tudo via whatsapp depois você vem aqui pessoalmente retirar suas peças ou é olhar aí assim por diante eu tenho aí diversos clientes que saiu do Brasil inteiro veio com suas vans até aqui comprou todo o material colocou dentro da van levou e foi montar lá em suas casas que é o casal que saiu lá de Brasília né saíram saíram de Brasília Brasília veio até aqui comprou todo o material voltou para Brasília montou o motorhome agora caiu na estrada passou aqui gravamos um vídeo né que tá aqui no canal gravamos um vídeo com eles então assim é tem muita coisa legal rolando aqui na garagem motorhome sonho tem muita como é que eu posso dizer tem muita informação tem muito conteúdo tem muita estratégia legal para ajudar você e o canal motorhome sonho eu acredito que hoje aqui no Brasil é o melhor canal para você seguir para você que quer montar teu motorhome você que gosta de motorhome é o melhor canal de motorhome do Brasil e da América Latina sim ainda estão lá ainda serve de muita informação exatamente os vídeos antigos da época eu tava montando ônibus na garagem de casa nunca tirei um vídeo daqui tem mais de que tem 600 vídeos já aqui já chegamos a 700 e poucos vídeos 700 e poucos vídeos então assim tem muito conteúdo bom aí para ajudar a galera um playlist separadinho então é isso aí galera se você conhece alguém que gosta de peça de motorhome tá precisando comprar peça de motorhome no precinho e tá precisando de um a empresa para ajudar chama no nosso whatsapp do motorhome eu sonho aí tamo junto forte abraço positividade sempre valeu